Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e este é o Comexblog. Aqui a gente fala de negócios de importação, exportação, logística e muito mais. E o nosso propósito aqui no vídeo de hoje, no conteúdo de hoje, é falar sobre exportação. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a assinar este podcast, se você estiver nos ouvindo, ou assinar o canal no YouTube, se você estiver nos vendo, e compartilhar em suas redes sociais, porque assim, todo novo conteúdo que a gente tiver, você vai ser notificado. E no bate-papo de hoje, eu estou com a Natália Mamed, Natália já apareceu em outros vídeos com a gente aqui, é especialista em negócios internacionais, e a gente vai falar sobre exportação. O que especificamente sobre exportação? Fica comigo que você vai ver. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Carlos. Natália, a gente quer aqui mostrar um caso prático, porque no Comexblog a gente não só fala como a coisa acontece na teoria, nos vídeos, no curso. A gente também executa, isso é parte do nosso trabalho, executar para o empresário que não tem tempo para aprender, mas ele precisa que aquilo seja feito. Então, a gente gosta de falar de cases. E nada melhor do que alguém do mercado para falar de um case sobre como preparar o seu produto na exportação. Esse é o nosso bate-papo de hoje. E aí eu já começo. Bem, vamos deixar de lado aqui que a empresa já está habilitada, ela já tem um CNPJ, porque não dá para exportar para pessoa física, e ela já tem uma mentalidade. Então, não dá para a gente discutir isso, porque a gente, inclusive, já tem outros conteúdos falando sobre isso. E todo empresário tem o desejo de exportar. Se você perguntar a 100 empresários, 110 vão dizer, eu quero botar o meu produto lá fora. Ninguém quer ficar de fora desse jogo. Se você tivesse que orientar esse empresário, quem está nos vendo ou ouvindo, quanto aos primeiros passos, o que você diria para ele? O que ele tem que fazer de imediato? Então, Carlos, já pulando essas etapas que você falou, que já são óbvias, o empresário tem que ter tudo isso muito bem sedimentado, muito bem estruturado, eu diria que a questão do preço, a formação de preço, isso daí é essencial. Se você não tiver preço de exportação, vamos supor que chegue uma demanda de fora, ou até mesmo que você comece a fazer uma divulgação do seu produto, se você já não tiver um preço formado para exportação, não tem como nem você começar. Que não tem nada a ver com o preço que ele tem no mercado interno, convertido pela taxa do dólar. Mas a gente está completamente diferente. Então, a gente sempre aconselha que o empresário já tenha um preço voltado para exportação, um preço em dólar, o produto dele que já tem uma embalagem adequada para exportação, que seja uma embalagem atrativa, com algum diferencial para exportação, e o material promocional também da empresa já tem que estar traduzido para pelo menos um idioma, para você conseguir chegar nesse mercado de uma forma eficiente. Tem gente que não tem sequer um site, né? É, pelo menos, nossa, por favor, né? Um site, um site traduzido. E hoje em dia as ferramentas estão tão acessíveis, né, Carlos? Tão baratas. Existem várias ferramentas aí com um custo bem acessível, onde você consegue montar o seu site, e dentro da ferramenta do site, você consegue fazer sozinho, você já consegue fazer a tradução do seu site, para quantos idiomas você quiser. Então, já é uma realidade, não é nenhum bicho de sete cabeças. Qualquer empresário que realmente queira, que seja curioso, quer fazer por conta própria, tem como. O custo é baixo, quer contratar um profissional também, é super acessível. É o custo alto, né? É, não é. Então, é só uma questão, assim, de planejamento, de você querer traçar aquilo dele como objetivo, e já tomar de cara essas três medidas. Muito bem, você falou que não ter um preço e também não ter uma embalagem em um website ou idioma, nem tem nem que pensar na exportação, eu concordo. Mas considerando quem está nos vendo ou ouvindo, tem uma lista enorme de produtos, como é que ele vai decidir qual produto escolher, ou até mesmo, quantos que ele vai levar para o exterior? Não é uma escolha fácil, né? É, existem várias empresas com uma situação parecida, né? Empresas que têm aí no seu mix de produto muitos itens, muita variedade, e ele não sabe por onde começar. Então, o aconselhável é você ver, primeiro, qual que é o carro-chefe da empresa, né? Qual que é a vaca leiteira, o produto que vende mais, ou então o produto que a gente chama de produto estrela, né? E você pode pegar aquele produto como ponto de partida, não necessariamente aquela sua estrela da empresa vai ser vendida lá fora, Então, para isso também tem as pesquisas de mercado, para você ver se o seu produto é bem aceito, né? Nesse mercado onde você pretende entrar, mas o ideal é selecionar. Selecione um produto daquele seu mix e um mercado. Que coisa... Assim você foca. Uma lista de quase 10, 20 produtos escolhidos, não deve ser fácil. Depois dele ampliar, né? De ele começar a aumentar, dentro daquele mix de produtos exportados, você vai aumentando aos poucos. Mas para iniciar, escolha aquele produto que você acha que é mais competitivo, que tem um diferencial lá fora, né? Ou então que tenha uma procura lá fora também, né? Quando você já sabe que tem uma demanda para aquele produto, comece por aquele. Pois é. Então, ele já decidiu pela escolha do produto, ou em alguns casos mais de um produto, não é tão fácil. Já tem embalagem pronta, já atende a critérios mínimos de vendas no STV, ou já sabe quanto é o seu preço. Qual o próximo passo? Você sabe? Quem está nos ouvindo agora já tem tudo isso. A pergunta dele é, e aí? O que eu faço em seguida? É, aí a próxima fase já seria entrar na fase da prospecção mesmo, né? A prospecção em si, você ir atrás de clientes, começar a utilizar ferramentas para você buscar alguns clientes. Eu posso nomear algumas ferramentas que a gente utiliza muito. O Trade Map, que é um site da ONU, que ele tem um banco de dados incrível para você chegar numa relação de pessoas que já consomem aquele produto. E é gratuito, né? Ele é 100% gratuito para países em desenvolvimento. Sabia disso, Carras? Ah, é. É, para países desenvolvidos existe uma taxa. Então, até nisso a gente consegue se beneficiar, que a gente continue sendo país em desenvolvimento, pelo menos para isso. Então, não tem custo algum o Trade Map. Ministério das Relações Exteriores também tem o dever de ser cônico? Também o Invest, o Invest Export, né? Que é um site do Ministério das Relações Exteriores. É um site também 100% gratuito, onde você tem um banco de dados também de empresas. É só você jogar a sua NCM, né? A Nomenclatura Comum do Mercosul. Pelo menos os quatro primeiros dígitos você joga ali e aí você vai ter uma relação das empresas mesmo que estão consumindo aquele produto a nível mundial. Se você quiser delimitar por país também tem essa opção. E no Ministério das Relações Exteriores, esta pesquisa em português. Isso, sim. Já está em português mesmo. Você tem lá o nome da empresa, você tem o nome da pessoa, o cargo que ela ocupa, telefone, e-mail. Eventualmente, falta uma dessas informações, mas com o nome da empresa já é um indicativo. Você entra no site, aí você pode ligar ou mandar e-mail. Mas essa fase de prospecção, que a gente chama isso de pesquisa de gabinete, é o que vai anteceder uma posterior visita. Legal. Você tocou num ponto muito relevante que é foco, né? Todos adoram a ideia de que eu posso atacar tudo quanto é mercado. Eu ouço isso. Você vai vender pra onde? Pra todo lugar. Meu produto vende em todo lugar. E a gente sabe que isso não deve ser assim. Não é assim que acontece, né? Como é que ele deve concentrar isso em poucos mercados? Como é que essa prospecção é? Ele vai achar quantos mercados pra atuar? É questão de estratégia, né, Carlos? Depende da estratégia da empresa. Mas a gente sempre aconselha quem tá iniciando, quem ainda não tem muita experiência com exportação, o aconselhável é você começar por países mais próximos. E quantos países? Olha, um. Um país? De preferência, um país, pra você fazer bem aquele dali. Um produto, um país, e depois com a técnica já aprendida, você consegue aplicar aquela técnica pra outros mercados. Mas pra quem tá começando, comece por países mais próximos, América Latina, a gente chama isso de distância psíquica. Tem a distância geográfica e a psíquica, né? Que é quando você tem uma mentalidade mais parecida com a sua, o povo daquele país tem uma cultura parecida com a sua, o idioma também é mais parecido. Pois é, eu não lembro de ter ouvido um outro especialista falar nisso, foque em apenas um. É, depende da estratégia da empresa, eu costumo utilizar essa estratégia. Eu concordo, porque tem até uma fábula russa que diz que se você tá perseguindo dois coelhos ao mesmo tempo, você não vai pegar nenhum. É até de um livro que eu gosto muito. Mas, afinal de contas, todo mundo quer vender pros Estados Unidos e pra Europa. E aí você falou na ideia de vender aqui na América Latina, né? Tá do lado, a logística é mais fácil. É isso que você recomenda? Eu recomendo sim, nada impede da pessoa querer dar passos maiores e às vezes começar por países até mais distantes, se já houver uma demanda existente. Mas o aconselhável é que ela comece por países mais próximos. Aqui o Mercosul, a gente tem um acordo de bloco, então a gente é mais competitivo também. Dependendo do lugar onde quem esteja nos vendo, ouvindo, estiver, tá ao lado, né? Exatamente, dependendo do estado, né? Dependendo do estado, tá ao lado, é só atravessar a ponte. Então você aí com uma logística rodoviária, um frete rodoviário, você já consegue entregar a sua carga em países vizinhos, com uma logística muito mais barata. Então a sua dica prática é foque em mercados mais próximos. É, pra iniciantes eu diria que sim, Carlos. Não tem nenhuma vergonha nisso? Não. Porque afinal de contas vai pagar do mesmo jeito. Por que, né? Por que vergonha? Isso daí é, você vai ganhando experiência, você vai exportando e você vai ampliando o seu raio de atuação. Por que não? A Argentina já chegou a ser o segundo parceiro, se não me engano, hoje está em terceiro por conta da volta dos Estados Unidos. Dependem muito da gente. A Argentina e a Argentina. Dependem muito da gente também e a gente dele. Chile é outro país também que precisa muito de todos os tipos de produtos, porque o Chile não tem uma indústria forte, não é um país muito industrializado, então tudo do Chile é praticamente importado. E é o país de primeiro mundo da América Latina. Exatamente, exatamente. Eles tem um poder aquisitivo muito alto, então dependendo do produto que você tiver, principalmente alimentos, até construção civil eles compram bastante. Então fazendo uma pesquisa vocês vão ver que tem muita demanda, tem muita carência por produtos brasileiros e a gente pode abastecer esses mercados. Pesquisa gratuita no Trade Map, no Investor da Esporte, não precisa pagar por isso. Não precisa pagar, basta ser curioso, dedicado. Sentar, gastar o que um professor do mestrado falou para mim, horas cadeira. Olha as cadeiras. Isso aí, correr atrás. Agora tem uma coisa importante que é a tropicalização do produto ou adaptação daquelas necessidades específicas. Como é que isso acontece na prática, Natália? Dê exemplos práticos para a gente. Tem vários exemplos, mas eu gosto sempre de citar um exemplo de uma empresa, não vou dar nomes, por questões óbvias, mas eu gosto muito do exemplo de uma empresa de mel da região de Minas Gerais. Eles adaptaram a embalagem deles, eles já tinham, como eu disse, um produto definido, era o mel. Eles já tinham um mercado definido, que era Estados Unidos e os Estados Unidos, como todos já sabem, é um dos mercados que mais absorvem mel. Não, eu não sabia. Eu não sabia. É, Estados Unidos e Canadá. É mesmo? Eles compram muito. China, mas enfim, por questões estratégicas. Os Estados Unidos já conhecem aquele syrupzinho lá que é feito à base de cana, mas o mel eu não sabia. Sim, é aquele do Canadá. Ah, é do Canadá, é verdade. É aquele que eles põem na panqueca, né? Exatamente, mas é outro produto, é parecido também. Mas enfim, são grandes consumidores e entrou na estratégia da empresa, produto mel, o mercado era Estados Unidos, e aí eles fizeram uma adaptação no produto para que o produto tivesse um formato de urso. Então, olha que incrível, os Estados Unidos vincula o quê? O urso ao mel, né? Porque o urso consome muito mel. É, as fábulas de criança é assim. Exatamente, você vê desenhos infantis, né? Dizendo que o urso gosta muito de mel. Então, eles desenvolveram uma embalagem específica para exportação para os Estados Unidos. A embalagem, ao invés de aquelas embalagens tradicionais, que mel não tem atrativo nenhum, né? Não, nenhum. São redondas, não tem muito atrativo. Então, eles desenvolveram essa embalagem, ficou incrível, e hoje já se encontra essas embalagens de mel em mercados locais, agregando um super valor ao produto, né? A gente fez um vídeo falando sobre isso, né? Do que você leva para o exterior, depois você traz e impacta no seu mercado local. Então, hoje já tem isso aqui. E aí, você, as próprias havaianas fizeram isso. Hoje, você vê uma havaiana lá fora, 25, 30 euros. O quê? Uma simples bandeirinha do Brasil, que colocaram ali na tira das havaianas, como que agrega valor. Até criaram um nome, se não me engano, é flip-flop, que é o barulho que ela faz ao andar. É, na verdade, flip-flop é o estilo da sandália. É o estilo da sandália. Mas a marca havaiana, foi muito bem desenvolvida lá fora. A tropicalização do produto, a gente tem alguns exemplos de mais açúcar, menos açúcar, tipos de carne diferentes. Às vezes, na composição do produto, você tem que fazer alguns ajustes. Para mercados, você falou do sal, muito bem citado. Dependendo do produto alimentício, para certos mercados, como o mercado do Oriente, Japão, China, eles gostam de pouco sal, pouco açúcar. Então, às vezes, você vai ter que fazer uma adaptação, não só na embalagem, né Carlos? Na composição do produto. Na composição em si do produto, você vai ter que fazer alguma adaptação, alguma alteração. Então, a gente poderia falar que a adaptação pode ser no produto, pode ser na embalagem, mais o que? Rótulo? Às vezes, inicialmente, o empresário não quer nem fazer grandes adaptações na embalagem em si, mas ele pode fazer no rótulo para entrar. Mas a embalagem, ela é um atrativo, né? É o que salta os olhos do consumidor. É, isso me lembra um exemplo de uma pessoa famosa que disse que queriam trazer para o Brasil um refrigerante que faz sucesso nos Estados Unidos, chamado Josta, com Jota. E ele era o presidente dessa empresa e dizia, não podem, porque isso aqui vai ser sacaneado. Então, também tem na marca, né? A pronúncia de como é aquela marca vai ser. É, tem alguns cuidados, né? Que o empresário, ele deve tomar. Não só a pronúncia, como que o nome soa, mas se já tem algum registro de marca naquele país. Isso aqui não está ligado a alguma coisa obscena, pejorativa, né? Com certeza, tem que ter esse cuidado. E para você fazer isso, você tem que contratar uma consultoria local que vai te auxiliar a isso. Às vezes você daqui, né? Com uma consultoria daqui do Brasil, às vezes você não consegue ir. Você tem que contratar uma mão de obra local que vai te auxiliar a isso. Várias marcas, é notório, que tiveram que fazer adaptações no nome. Mas no caso da embalagem, o governo federal tem um projeto, né? Tem, o Design Export. Isso vai ser tema de um outro vídeo que a gente vai falar, porque é um negócio muito extenso. Mas é uma coisa que o empresário não está sozinho. Ele tem apoio, tem auxílio para fazer isso. Com certeza. Bem, tudo que a gente falou até agora vai exigir investimento de tempo, dinheiro, recursos financeiros e humanos. Custa muito dinheiro fazer isso ou é acessível para pequena empresa? Olha, depende do tamanho do passo que a empresa quer dar naquele momento, né? Depende do quão o investimento que a empresa quer fazer. O quão audaciosa a empresa é e os objetivos que ela traçou. Exige, sim, investimento, Carlos. Não dá para negar. Eu não consigo fazer exportação com o meu primeiro pedido chegando? Investir só depois que chegar o primeiro pedido, não? Não, mesmo porque até para chegar o seu primeiro pedido você vai ter que fazer um investimento. Ninguém bate na porta dizendo, ô, quero comprar de você. É, é. Isso é uma fábula, na verdade. Existem exceções, né? Mas a empresa tem que se projetar primeiro para ela se tornar conhecida, para o produto dela se tornar conhecido. E para essa projeção no exterior, que a gente chama isso de promoção comercial, você precisa de um certo investimento. Você vai me perguntar quanto? Depende. Depende. Não, números eu não imagino, mas assim, é acessível para pequena empresa. É, é acessível. Inclusive existem também apoios de benefícios e apoios governamentais. Com certeza. Mas quem está nos vendo ou ouvindo, não imagine que não vá tirar dinheiro do bolso. Tem que tirar antes de começar a chegar o primeiro pedido. Com certeza. Tem que fazer um orçamento para ir específico. Tem que incluir isso daí no planejamento estratégico da empresa. Tem que estar no orçamento. Então, com certeza vai ter uma parte do orçamento, vai ser investimento para comércio internacional, para promoção internacional, né? Pois é. Produto pronto, que a gente já falou aqui. Produto pronto, embalagem pronta, já tem o preço, orçamento ajustado. E aí, qual o próximo passo agora? É, é a questão da promoção comercial, né? Visitar o país? Sim. Lá atrás a gente fala dessa questão da prospecção. Você vai fazer a pesquisa de gabinete, que a gente chama. Então, quando você começa a delimitar qual o seu mercado, qual o produto, quem são os clientes, Então, você tem que partir para a parte mesmo da promoção comercial. Você precisa ir em loco. É se jogar agora. Tem que ir. Tem que fazer investimento nisso. Por mais que você, né? O próprio empresário não queira ir, existem alternativas, mecanismos. Falamos disso num vídeo anterior, que é o trader. Exatamente. Ele pode contratar um profissional que faça isso por você, ou ele pode fazer por conta própria. Então, é bom que ele participe de feiras, eventos internacionais, rodadas, missões. E fazer a pesquisa de mercado em loco. Você vê como que o consumidor se comporta, qual o padrão de consumo daquela região, quais adaptações que eu vou ter que fazer. Como é que ele entende aquele produto? Eu gosto do exemplo do brigadeiro. Como é que alguém aqui no Brasil vive sem brigadeiro? E aí você entrega um brigadeiro para um americano, ele vai fazer uma cara assim. É, às vezes é uma questão de adaptar. Colocar um... Mais açúcar, menos açúcar. Um chocolate 70%, né? Uma coisa diferente. Dá para você adaptar. Mas olhando de longe assim, você fala, brigadeiro é auto-exportável. Todo mundo vai comprar. Não, não é. Você não for lá ver a cara de quem está provando. Então, essa alternativa de participar de feira é a chance que o empresário tem de que? De testar em loco a aceitação daquele seu produto naquele determinado mercado. Então, você visitar mercados também, supermercados, lojas, varejo. Ver como que é a apresentação do seu produto naquele mercado, naquele país. Porque às vezes só você fazer... E do seu concorrente. E do seu concorrente. Exatamente. Você se inspirar no que a concorrência faz. A gente já faz isso no mercado interno. O raciocínio é o mesmo para fora. Temos até um nome bonito por isso, que é benchmark. Benchmark, exatamente. O parâmetro para você se nivelar com os concorrentes. E você que está nos vendo ou ouvindo, não imagine que seu produto é único, exclusivo. Que ninguém nunca teve um concorrente. Isso não existe. Por quê? Porque o mercado é dinâmico. Então, você vai lá e vai ver alguém que já viu isso. Eu lembro de um caso de um café em creme, sabe? Qual é a referência que esse café cremoso tem? É um cappuccino. Você sabe, o dono até não gosta muito de falar que o produto dele é um cappuccino. Mas é a referência. Quem está provando um, vai provar o outro. Sim, se for um produto inovador, o consumidor sempre tende a trazer um parâmetro para você comparar o seu produto com o outro. Então, se for um produto completamente inovador, essa comparação se torna mais difícil. Legal. E as amostras, hein? Certamente vai ser solicitada. Como é que o exportador deve estar preparado para essa fase? Isso é um dos investimentos que a gente conversou. Custa dinheiro. Custa dinheiro. Você concorda que até então você é uma marca que não é conhecida, uma empresa, né? Ainda desconhecida no mercado. O seu produto ainda está tentando entrar naquele mercado. Então, se preparem para mandar amostras. Amostras é extremamente necessário. Pode ser, dependendo do nível de interesse daquele seu possível cliente, pode ser até que ele se disponibilize a pagar pelo envio, né? E no caso, o exportador, ele libera a amostra, ele concede as amostras. E no caso, o comprador paga pelo envio. Mas a realidade é que você tem que estar disposto a pagar pelo envio também, se você quiser chegar lá. Porque o cliente não conhece, não provou, então não testou, dependendo do produto. Quem está querendo vender é você, né? É, quem está querendo vender é você. Então, é um investimento que se faz necessário. Você colocar o seu produto lá para o cliente provar, testar, né? Fazer todo tipo de teste que se faça necessário. Para daí, então, vocês partirem para o próximo passo, que é discutir sobre preço, forma ou modal de transporte, forma de entrega, enfim, vários outros itens que fazem parte da negociação até você fechar uma venda. Pois é, se a sua embalagem é muito grande, o que você recomenda é que você faça pequenos sachês de amostra mesmo, que dê a conhecer o produto. Isso vai reduzir o frete, vai reduzir a forma de envio, mas não tem como ficar sem, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Fazer o envio, é. É o que a gente falou. As amostras são necessárias. Eu tenho investimento para vender. Quem a gente está vendo hoje vender muita coisa, porque fez muito investimento no passado. Natália, muito obrigado por você ter esse bate-papo com a gente aqui. Já está se tornando quase que uma espécie de bate-papo semanal, falar de exportação, porque, afinal de contas, tem muita gente interessada em exportar. Muitos produtos que a gente sabe que tem potenciais lá fora, mas o que precisa é tirar o exportador, é tirar esse empresário da sua zona de conforto. O Brasil é um mercado muito grande, então ele vai sempre olhar que está vendendo muito bem aqui, que não precisa ir para o exterior. Mas os produtos e os mercados têm fluxo, têm ciclos, né? Uma hora ele pode estar embaixo. Aí é o pior momento para ele pensar na exportação. Ele tem que pensar agora enquanto ele está bom. E para você que está nos vendo, ouvindo, muito obrigado por ter segurado o play até agora. Obrigado por ter me levado no trânsito, na academia, na corrida matinal. Eu fico muito feliz pela sua audiência e paciência. E se você gostou desse conteúdo, eu peço que compartilhe com seus amigos, redes sociais. Compartilhe no LinkedIn, porque assim a nossa mensagem vai chegar a muito mais gente. E se você precisar de um atendimento, se tiver alguma dúvida, eu tenho um canal exclusivo para você se comunicar. Anote aí. www.comexblog.com.br barra atendimento. Preencha o formulário, coloque seu melhor e-mail, coloque seu telefone celular, que a gente vai te contatar. No mais, muito obrigado por ter ficado aqui até agora. e eu te vejo num próximo conteúdo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho